Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo falando sobre artistas. Nessa vez eu vou pedir licença pra vocês falar de um artista e de um grande profissional que eu admiro muito, meu grande mentor. Ou seja, eu falo dele. Primeiro artista que a gente vai falar, Sérgio Honorosa. E o segundo cara que eu vou falar, Douglas Inácio. Já já eu explico pra vocês porquê. A gente tá falando agora do talento de ativação. O que que essas pessoas têm como ativação? Vou ler aqui pra vocês algumas anotações. Pessoas com forte talento em ativação podem fazer com que as coisas aconteçam, tornando pensamentos em ação. Elas querem fazer as coisas agora, em vez de simplesmente falar sobre elas. Sérgio Honorosa, pra quem não acompanha, é ator, compositor, tem peça de teatro, tem documentário, enfim. Daí na parte musical, vamos lá. Ele tem o show dele com banda. O baile do Lorosa, ele tem o S Madureira, ele tem o Lorosa Crew, tem o show com DJ, show com escola de samba. O cara tem realmente ativado, não é ideia, tá? É ativado mais de 10 projetos aí espalhados pelo Brasil. Esse cara é incrível, é um grande artista que eu tenho a oportunidade de trabalhar e de conhecer. E atestar que ele é um cara realmente de grande potencial de ativação. Segundo também, nosso grande amigo Douglas Inácio, nosso CEO, mentor, o meu mentor. Ele é o cara que escreveu diversos livros, tem empresas, tudo quanto é lugar. É um cara incrível, é um cara que cria treinamentos, é um cara que tem um potencial de ativação, não só de idealização, mas de colocar e acionar os seus projetos. Te vejo nos próximos vídeos falando sobre mais artistas, mais pessoas incríveis e pontos fortes, tá certo? Grande abraço, tamo junto!